Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered, para o episódio de número 68 e bem Eu peguei o Komoktan, dois níveis e ele pegou dois pontos de strength e eu já coloquei a Instance nele Então ele está aí com 25 de força, então vamos lá E aí, não Ok, então vamos fazer a minha Uber Pixie, minha super Uber Pixie Ok, ela tem que descer aqui Ah, ele está dando literalmente a volta Ok Então é aqui Se você deseja passar, deixe aquele que esteve com você por mais tempo vir à frente Sim Você tem como ser um grande companheiro, você pode passar Ai, Pixie está começando a agir assim de maneira estranha O que é isso? O poder está... Esse poder crescendo dentro de mim? Ah O que? Por que você está me olhando assim? Eu estive bem aqui ao seu lado desde o começo? Ah, você não está esperando para eu dizer a minha linha, não é? Ah, tudo bem, tudo bem Eu sou Pixie, do clã Fada Por favor, tome conta de mim Então conseguimos a nossa Uber Pixie Então vamos dar uma olhada nesse monstro É, esse monstro Mas Eodine, Mega Dolan, Mediardhan, Samaricarm e Dwar Infelizmente Infelizmente ela não tem nenhum debuff nela Então É, a não ser que eu crie alguém para deixar Para fazer os dois efeitos Alguém para fazer buff e debuff no meu time Eu não vou poder colocar ela no lugar de ninguém Talvez o Raidol É, posso colocar ela no lugar do Raidol Por enquanto, pelo menos Acho que ela vai fazer um trabalho melhor do que ele Valeu Então aqui é onde a gente acabaria daquela outra porta, né? Dali daquele lado Ok Bem Agora é só ir reto Suave Vamos então meter o pé daqui E continuar para o Amala Temple Então, yay Finalmente temos a nossa Uber Pixie D-ver-fucking-tido Pera É aqui Já tem uma maneira melhor da gente sair daqui, né, mano? Sei lá, um item Um zoom, tá ligado? Zoom, tchau Se açucas Mas não, não tem Então, yay Diversona Ok Escadaria Mas é, molecada Tá na hora Tá na hora Tá na hora de zerar o joguinho Uh, não dá Uh, não dá Uh, não dá Eu tenho que ir por baixo Oh, God Ninguém Eu não sei Já é a última dungeon Vem que falaram pra mim ir no Amala Temple, né? Então, possivelmente não Vai possivelmente ter alguma boss fight Alguma coisa assim lá Daí, se pá, vai ser o last dungeon Eles falaram que era a torre de Kagutsushi Alguma coisa assim, né? A última dungeon Eu não lembro Eu não lembro Pra variar, né? Pra variar minha memória é horrível Mas é Divertido Tá, vou meter o pé então Opa Achei que eu tinha Clicado Agora eu cliquei Então, bora Mais uma incrível aventura de porradaria Para o senhor Hitoshura E ele vai ganhar Trinta Trinta? É trinta, né? Trinta e um? Maca? Eu não lembro agora de cabeça É trinta e um, né? Bem, whatever Tanto o que quer que seja Foda-se Uma miséria No começo do jogo Talvez valesse a pena Atualmente Com certeza não vale Então é Mas cara Estamos chegando no fim desse jogo Eu meio que já tenho uma ideia Do que eu vou querer trazer Depois desse Só que o problema é que Novembro tá chegando É trinta e um E novembro Lança Chimekin365 E Pokémon Brilliant Diamond Então Vai ser um pouquinho Apertado para mim Tudo bem, né? Vamos pra Ginza Antes Vamos curar Como eu disse Eu acho que A gente vai Brotar lá e Uau Waspite Foda-se Tomara que não Mas, né? Eu tenho minhas dúvidas Tá, vamos vir aqui Curar nós Muito Opa Pera, 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 pera Faltou alguém Faltou quem Ah, como Foda-se Eu não vou usar ele Foda-se Uh, cara Senão vai entrar Uma luta Que já tá vermelho Então vamos para O Amala Temple Na hora Deixa eu salvar Antes Eu não queria sair Eu queria salvar Mas a gente pode salvar lá Whatever Amala Temple Yes Hello Tá, aqui eu vou salvar Que se tiver boss fight A gente já tá aqui do lado E eu perder Vai que Vai que Então tá O meu foco Depois disso Vai ser criar Um novo membro Que consiga Buffar e debuffar Pra entrar O Raidou A Pixie E esse membro, né? Possivelmente Alguém com Luster E Deblitate Muito provavelmente Chegamos Você pode escutar Uma voz Vindo de algum lugar O tempo finalmente chegou O caminho deverá agora Ser revelado Porra O Yahiro no Himorogi Que você possui Ele providenciará Uma escadaria Para a criação Para os fortes E a torre De certa morte Para os fracos Destino uma guarda Lá dentro Se esse for O seu desejo Então entre Sim senhor Então Uma escadaria Mas uma escadaria Aonde? Aqui? Você entrar No tempo central Aqui mesmo Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Lá dentro Diz Dele Lá dentro Lá dentro Que você Lá dentro Se Não tavam todos mortos? Bem, a maioria, pelo menos. Hum... Essa é a escadaria? Ouyama... Um demonio abriu o caminho para o Kagutsushi. Isso é uma grande surpresa, não é, pequeno mestre? A torre abaixada pelo Kagutsushi está presa no obelisco. O Un... Não, atacou o obelisco, o afundando na terra. Aqueles que desejam a criação irão vir com tudo. Virão com tudo. Então você escolheu viver como um demônio. Sua visita para o velho cavaleiro certamente o fez mais forte, eu vejo. A única coisa que resta para você é destruir o Kagutsushi e esperar a batalha final. Meu pequeno mestre diz que quando o tempo chegar, ele irá ir com você para o campo de batalha. Até então eu mantenho um bom trabalho. O meu pequeno mestre e eu estaremos esperando por isso. Ok. A criança e a velha desapareceram. Ok. Bem. Suave, eu acho. Espera. Ué. Ah, é o obelisco. Ah, é lá no obelisco. Ok. Vamos lá. Achei que era aí. Ok. Bem. Suave. Vamos nos parar no obelisco. Nossa, pior que eu não tenho TV para lá, né? Ah, o obelisco ficava... Hum... Marunotti, né? Ficava aqui, né? Eu estou no Disney. Bem, espero que ficasse aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Marunotti, entrança. Deixa eu checar. É ali o obelisco, né? É aqui mesmo. Ah, tá. Por aqui não dá para ir. Por aqui também não. Espera, não dá para ir por aqui? Espera, não tem que ter um jeito de ir por aqui. Calma. Ah, ó. Ok. Não dá para ir por aqui? Não, tem que até pular a porta da frente mesmo. Cara, a música está... Não, 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 não. Ó. Uh. Ok, vamos lá. Obelisco. Então, no fim de tudo a gente volta aqui. Bem-vindo ao Obelisco. Esse é o único lugar de Tóquio que está conectado ao Kagutsu-Shi. Todos subiram. Oh, Deus. Oh, Deus. Tá, aqui tem algumas áreas que eu não explorei. What the fuck? Mas talvez eu tenha que mexer ali. Aparentemente. Não sei, deixa eu ver. Não. Acho que então eu tenho que subir mais. Porque aqui a gente vai dar direto onde a gente estava com as irmãs, né? As Moirai Sisters. Beleza, vamos lá. Bem. Será que eu tenho que examinar? Sim. Uh. Dá pra fazer isso antes? Não, né? É. Acho que dava, talvez. Será entrar para a torre de Kagutsu-Shi? Sim. Então, Last Dungeon. Você que está prestes a acender minha torre, é aquele que deseja entrar na luz. Mostre-me o seu coração. Tó. Tudo o que eu vejo são trevas dentro de você. E uma luz permanece em seu coração. E o seu propósito é negar a meu desejo. Se você ousa, então vem até mim com três pedras do tesouro. Deixa eu adivinhar com quem elas estão. Noa, Bao Avatar e Ariman. Só um chute. Só um chute, uma... Tem alguém ali! Torre de Kagutsu-Shi. Ok. Dá pra... Não, tem da ride. Ui! Psss! Ok. Ahm... Tá, são quatro portas, aparentemente. Tipo, se eu olhar por aqui. Então vai ter alguma coisa aqui depois. Acho que nesses quatro cantos. Tem essa porta... Ela mapeia alto. Ela mapeia alto. Se eu vier aqui, já mapeia ali. Ok. Só dá uma pisadinha. Ua, aqui não tem. Tem tipo uma ali, uma ali, uma ali. Bem, são três portas, né? De qualquer maneira. Cara, pelo menos com estômago eu não tenho que me preocupar com luta, né? Só com boss fight. Já... Já é do caralho isso. Não, aqui tem outra. Então é, aqui tem duas, na verdade. Então tem duas, três, quatro mesmo. Bem... A gente começou nessa, né? Já tá tudo mapeado. O que dá pra mapear? Então, vamos começar aqui. Mannequins. Nós, manequins, também subimos a torre. Nós sempre estamos olhando para cima, contemplando a natureza do Kagutsu-shi. A torre chega... Chegou do Kagutsu-shi. O obelisco está encolhendo. É tudo tão etéreo. Ele não foi... Ele não foi encolhido. Foi? O que tem aqui? Vamos lá. Os ídolos de cada razão estão sumindo a torre. A batalha final pela criação está prestes a começar. Com o Futomime, não mais aqui. Não importa pra nós qual razão ganhe. Ok. É isso que eu falo. Tipo, seria da hora se desse pra você, de alguma maneira, tipo, deixar com a razão do Futomime. Aqui temos um elevador, hã? Vamos subir no pé primeiro. E aí, pivete. Qual razão você suporta Yasuga-mutsu-shi-jime em uma delas? Isso também é uma opção. Eu sei. True Demon Ending. Que é True Demon Ending. Tá, aqui tem uma mulher. Kagutsu está fluindo para a torre. Muitos dos... Dele consiste o nosso povo de Mifunashiro. É, acontece, né? Foram de caneco, foram de caneco. Right. Ui! Ah, ok. É só um... Ah... Agora entendi. É uns elevadorzinhos, então, isso aqui. Ah, beleza. É uns elevador que... Ah, ok. Não sei. Será que eu preciso descer tudo? Acho que não, né? Nem acho que não, né? Tá, vamos ver isso aqui. Mas imagina, tipo, ter, sei lá, um bilhão de reasons. Ia ser muito do caralho se desse, velho. Mas infelizmente, não era espossíboro. Opa. What the fuck? Ride. Dá pra subir isso aqui? What the fuck? O que... O que tem aqui em volta? Aqui tem um monte de porta. A porta está trancada. Hum. Será que por baixo dá pra mim ir? Será que só libera quando tiver... Por baixo? Deixa eu dar uma olhada nisso, por quê? Eu não intentei abrir as portas. Porta está trancada. Então, as três portas aqui vão estar trancadas. Será que aquela trancou também? Espero que não. Que eu preciso de alguma maneira pra descer depois, né? Quando eu pegar o Magatama. Pra pegar o último Magatama mesmo. É, as três portas estão trancadas. Deixa eu voltar pra aquela e ver se dá pra acessar por baixo. Que se não der... Vai dar uma zedada. Que possivelmente eu vou ter que matar a boss. Ter voltado e matar a boss. Voltar e matar a boss. Ok, aqui tá desgrancado, pelo menos. Será que eu destranquei ela? Quando eu entrei? Hmm. Estou um pouquinho confuso. Tá, vamos pra lá. Primeiro. Se estiver trancada, não vou nem tentar as outras. Não, tá aberto. Tem alguém. Aparentemente não. Oh, aqui tem mais uma porta. Palma. Isamu já está subindo a torre. No é incrível. Nós nem mesmo precisamos juntar juntos, como as outras razões. Logo, iremos ser capazes de criar um mundo onde não teremos que nos associar com ninguém. Então, aqui a gente vai acabar enfrentando o Isamu. É isso? Se você chegar até o topo, você deveria ser capaz de encontrar Kagutsushi. Eu escutei que é um longo caminho, entretanto. De qualquer maneira, você não teria chance. Então, por que não some? Why don't you suck a dick? Ahn... Tá, aqui sobe mais. Aqui. Olá. Se o mundo de Musubi for criado, não muito irá mudar. Eu estou vendo minha melhor vida, como ela é. Mas seria bom se esses grupos irritantes, como Shijima e Osuga, fossem retirados da face da terra. Ok. Nem um pouco violento. Aqui não tem nenhuma alma. Tá ali, tem uma porta. Aqui tem o elevador. Ok. Acho que o elevador é pra deixar mais rápido pra gente descer, né? Bam, bam, bam. Tica pau, pau. O que? Eu estou curtindo algumas batidas malucas, não pode dizer. Não se incomode com alguma... Não me incomodo com uma caminhada besteira, por causa que todos os outros estão. Ahn... Ok. Beleza, então. Aqui temos dois itens e meu fone não para de sair. Que divertido. Eu vou ter que bater você na mesa de novo? É isso? É isso que você quer? Você quer ser violentado novamente? Ok, ele parou. Ameaça está valendo. Float ball. Tá, tá descendo. Se eu não me... A porta está trancada. Então realmente, por dentro eu não vou ter acesso a nada. Ahn... Então vamos dar ride naquele lá. Beleza, então. Vamos dar ride naquele outro, então. Acho que eu vou ter que primeiro derrotar algum boss, alguma coisa. Depois vir para esses lugares para enfrentar o Isamu. Qualquer um dos dois seja o Hid... O Hid... Não, desculpa. Hikawa e a Chiaki. Então... Beleza. Nem um pouco divertido, mas tudo bem. Faz parte do choco. Tá. Então a gente vai ter que subir. Vamos por aqui. Que é mais rapidão. Que é mais rapidão. E aí? Pega, mas é que desce. A verdade, a gente pega um negócio aqui embaixo para subir. Mano. Não, pega. Pega, né? É esse aqui. Ok. Whatever. Uh... Whatever. Vem. Então a gente tem que dar ride nesse bagulhete aqui. Só... Let's go water. Ride. Ok. Ali temos um... O bagulho tá fricante, tio. Uh, ok. Aqui em volta a gente tem alguma coisa? Aparentemente não. Ok. Bem, temos um terminal ali na frente. Possivelmente o caminho, né? É. Então esse aqui é o Big Terminal daqui. Tower of Kagutschi 1. Eu vou meter um save em cima desse aqui mesmo. Em cima... Não, eu vou meter um save embaixo. Porque vai que, né? Vai que, né? Vai que tinha que ter feito alguma outra coisa antes de subir? E eu não fiz. Então, yay. Tá. O que temos aqui? Escadarias. Mais portas. Tá. Aqui. Não tem nada. Na verdade... É pra ter depois aqui algo. Beleza. Então... Tá. Porta... Hmm... Ride. Essa aqui primeiro. Tá aqui. A gente vai ter algo também. A gente vem depois. Suave. Mais estumes. Ali tem algo. Que não sei pra onde me leva. Aqui dá no outro lugar ali. Hum... Aqui temos uma escada e uma porta. Não tem nada nessa porta. Hum... Tá. Aqui me leva pra esse aqui. Que sobe. Falta uma outra porta pra mim ter acesso ali embaixo, né? Mas vamos... Vamos indo por enquanto. Uh... Uh... Pera... Em qual andar que eu... Que eu pego o último... Calma aí. Ok. Uh... Third save point. Então tá. A gente só achou o segundo save point por enquanto. Então... Whatever. Tá. Esses daqui são os que descem. Não sei. Vamos ver. Esse aqui tá subindo pelo menos. Aí subiu pra cá. Ah... 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 Uh... Aqui tem uma escadaria. Me traz aqui. Ah... Me traz aqui de volta. Hum... Ahá. Ali tem algo? Tem. Tem outra escadaria. Interessante. Então aguenta aí. Vamos... Vamos dar uma... Uma espiada nisso. Então esse sobe aqui também. É... Eu tinha que ter subido o outro primeiro. De qualquer modo. Vamos dar uma olhada em qual item a gente tem ali. Naquela escadaria. Se é um item ou se é só continuar mesmo. Pode ser também, né? Então... 187... 188... Ok... Ué... Tem algo que eu... What the fuck? Vene... Vene... Pera... Que? Então aquele ali foi o que eu usei pra vir. Tá. Quanto vez eu tenha que usar esse? Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Ok. Pera aí, então. Então eu tenho que... Tem que abaixar... Esse. Não, 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 não. Pera aí, não. Sobe. Acho que eu não preciso abaixar nenhum. Acho que eu precisava abaixar. Puta seca. Deixa eu checar isso aqui. É... Ah, tá. É, eu vou precisar abaixar os dois mesmo. Ok. Então é, ok. Era o que eu tinha pensado mesmo. Então, beleza. Então eu abaixo esse. Depois eu tenho que abaixar aquele outro ali. Bem que se eu abaixar esse primeiro... Eu não tenho acesso ao outro. Então eu tenho que abaixar o outro primeiro. F***. Tinha pensado o cérebro da maneira errada. Mas tudo bem. Com isso a gente já... Já tá encaminhado pra... Pra próxima parte. Eu já vou ter que procurar o teu estômago. Meu Deus. Ok. Ah, não. Nem precisava. É, eu podia só ter abaixado isso e continuar. Ok. Urgh. Ok. What the fuck? Ahm. Hello? Tchau. Errei. Onde que eu me encontro? Ah, eu me encontro aqui. Ok. Eu tô no New Moon. Eu tenho que andar até o... Carai. Até o Full Moon. Não, obrigado. Tá. Pra lá tem mais coisas ainda. Oh, aqui só tem uma conversa. A torre está próxima de explodir com o poder do Kagutsushi. Está tão forte. Os níveis mais altos nem mesmo são... Estão... Foram formados propriamente. Fudeu. Não gosto do suar disso. Possivelmente é ali que a gente tem que... Tá. E você me leva aonde? Vamos averiguar. Ah, você me leva aqui. Oh, well. Oh, well. Tá. Temos essa porta. Vai ser mais uma conversa. Uh. Enquanto os outros líderes estão fazendo seu caminho para cima... Por que o comandante Rikau ainda está quieto? E se inspirando pelo Demifind? Hello. Demifind aqui. Ok. Bem. Vamos lá. Será que vai ter mais puzzles? Tá comandante Rikau. Ok. É. Legal. Ahm. Possível. É. Bem. Eu vou taparando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou vai poder estar aí mirando para os próximos. E se inscreva no canal para dar aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações da timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.